Um dos barcos do novo aquaviário já está pronto. A embarcação está em Recife, será enviada aqui para o Espírito Santo pelo mar. A previsão é de chegar até outubro, mas o Estado garante que o aquaviário vai começar a funcionar até o final do ano. Serão quatro pontos de embarque. Prainha, Porto de Santana, Praça do Papa e Rodoviária. Porto de Santana já está praticamente concluída, nós estamos finalizando a parte de mar, nós estamos com a prainha bem adiantada. Também agora começando a parte de acabamento final dela. E a Praça do Papa também já começou a subir pilares, telhados, a gente já começa a adiantar também. As obras na prainha ainda não chegaram na fase de acabamento, mas em Porto de Santana, Cariacica, já estão bem adiantadas. A estrutura aqui vai funcionar mais ou menos assim. Essa parte aqui é chamada de casa de embarque. O passageiro chega aqui, paga a passagem dele, compra a passagem, né? E aqui vai ter uma passarela, nesse canto aqui vai ter uma passarela, que vai levar para aquela outra estrutura lá que está no meio da água, que é chamada de flutuante. Lá naquele flutuante é onde vão ficar os barcos, lanchas, enfim. O passageiro depois de pagar a passagem, passa por aqui, pega a lancha lá e vai para o destino dele. Trabalho, passeio, escola, enfim. O aquaviário vai ser uma coisa boa para muitos trabalhadores. Eu nem sei... Eu creio que até o valor da passagem vai ser uma coisa boa, né? A previsão é que tudo esteja pronto até o final do ano. O barco em breve também já está chegando, então, tendo o barco, a gente começa a fazer testes no barco, para entender que é uma operação na Baía de Vitória. É um barco novo, é um barco que vai maior, é um barco... Então, já é bem diferente o tipo de operação. Então, a partir daí tem alguns trâmites legais de capitania, de marinha, enfim, que a gente precisa fazer. A gente espera que em breve, ainda esse ano, o aquaviário já esteja funcionando. O investimento nas obras é de quase 6 milhões de reais com a construção das quatro estações. Essas embarcações, elas terão espaço para até 150 passageiros, Wi-Fi, ar-condicionado e áreas para o transporte de bicicletas. O valor da passagem é o mesmo do Transcall 420.